E aí pessoal, canal de diversidade para mostrar mais um vídeo conhecendo Brasília E agora eu estou aqui na rodoviária do Brasília E eu vou estar trazendo para vocês com exclusividade Estou aqui segurando o celular com as duas mãos O fato aqui é muito perigoso Então vamos lá conhecer a rodoviária Se já gostou não se esqueça de se inscrever Deixe seu like aqui no canal, valeu! Aqui é o pessoal Aqui é essa parte lá de baixo da rodoviária E lá tem o ônibus lá É muito perigoso, por isso que eu estou aqui com as duas mãos aqui segurando Por lá de lá tem os ônibus, o pessoal lá E depois eu lá de cima vou mostrar para vocês a outra coisa Que dá para ter a vista também daqui Você consegue ter a vista da cidade, entendeu? É muito legal porque nos lugares altos aqui você consegue ver praticamente a cidade toda Então muito, muito movimento aqui A rodoviária já era de se esperar isso Lembrando que essa não é a rodoviária metropolitana Lá tem alguns ônibus, os lugares para esplanada, rodovia Da hora pessoal, da hora mesmo E lembrando aqui pessoal Essa não é a rodoviária interestadual Essa é a rodoviária daqui mesmo, metropolitana, sabe? De um lugar para o outro Mas é muito, muito movimentada pessoal Aqui temos as pessoas vendendo as coisas aqui embaixo Temos a catraca lá que passa para o outro lado, não tem acesso Lá já dá para ver alguns pretos lá de cima Muito show pessoal, muito show mesmo Aí na volta quando eu estiver lá de cima eu vou mostrar para vocês Um espaço que tem lá né Que tem a... Que dá para ver a cidade como eu já tinha falado com vocês Aqui o pessoal esperando o ônibus lá para pegar o ônibus daquele lado de lá Muito da hora e grande E muito grande, muito grande meu amigo Muito grande Que show de bola Já falei para vocês Deixa aqui no comentário um lugar que vocês gostariam de conhecer Que eu vou trazer vídeo com toda a exclusividade E ou não se esqueça de se inscrever no canal Dê essa força para não ir no canal Se inscreva, deixa o like, compartilhe com mais pessoas Para que as pessoas para que esse vídeo chegue a mais pessoas E tenha mais adesão Vamos pro vídeo Aqui é o pessoal passando aquela catraca lá Pra pegar o ônibus lá O pessoal pegando o ônibus lá agora Aí pro lado de cá tem... Tem a galera que tá chegando Tem aqueles ônibus lá Vou mostrar aqui pro peito pra vocês Pra vocês olharem aqui ó Tem aqui o pessoal chegando Tem os outros ônibus Tudo de ônibus né Os ônibus lá aqui sai e pega a estrada lá né Que vocês já viram E aqui tem o ônibus Aqui uma cizineira enorme aqui para pegar o ônibus Tem aqui, tem lá... Os ônibus vão até lá no canto lá Se vocês puderem ver lá ó Lá no canto Só de ônibus Então é realmente enorme galera Realmente enorme Muito, muito grande mesmo Tem até lá assim ó Tem o ônibus chegando aqui também ó Tem um ônibus que acabou de chegar aqui ó Então muito, muito, muito da hora Aqui eu vou passar pra vocês desse lado aqui Onde tem o pessoal né Vocês tem mais ou menos a visão aqui E tem os ônibus E a galera aqui aguardando Aguardando ônibus Pra poder... Pra poder ir Aqui desse outro lado A minha esquerda tem As lojas aqui As lojas aqui Opa E uma outra coisa Aqui ó a cileira E é realmente enorme Enorme, enorme mesmo Bem grande ó O cara que o pessoal vai poder pegar o ônibus aqui Aquilo que eu falei pra vocês Estou aqui com duas mãos porque É muito perigoso aqui Então se você tiver gostando da proposta desse vídeo Não se esqueça de se inscrever Deixar seu like Entendeu? Aqui ó E a galera fica aqui aguardando Pra poder pegar o ônibus aqui Do lado de lá assim E é isso aí ó pessoal Muito, 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 muito da hora mesmo Eu acho que a câmera tá centralizada né Que eu tenho que olhar pra frente Pra não perder o celular aqui E tal mano Se você tiver curtindo Não se esqueça de se inscrever Deixar seu like ó Lá tem a rodovia Mais ônibus chegando aqui ó E é realmente enorme pessoal É realmente enorme Bem grande, bem grande mesmo E tem mais ônibus lá Ah não é enorme E o vídeo passado que eu fiz Era do shopping Estava mais ou menos naquele lado de lá assim E aqui continua ó E é tanto de ônibus Um chegando Um chegando ao lado do outro Acabou de chegar o ônibus aqui O pessoal descendo do lado de lá E aqui é mais ônibus Lá é a saída Tem a subida Então muito Tem essas vozes né Que sempre tem aqui ao redor É pessoal É muita coisa É muita coisa Muita coisa mesmo Muita coisa mesmo Então se vocês estiverem curtindo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Aqui é a saída É a subida Que eu vou mostrar pra vocês Lá de cima É muito show de bola Perigoso também É muito fluxo de muitas pessoas Então acaba que se torna algo muito Muito perigoso Aí eu vou parar aqui Daqui a pouco eu vou gravar de novo com vocês E onde tem muito fluxo É muito bom Aí como eu tinha falado pra vocês Ó Tem muitas lojas aqui Na Norroviara Essa parte de baixo É tudo de roupa Aí onde tem essa laje ali É a parte de cima Onde vai ter outras lojas E restaurante também Estão muito, muito grande Pessoal É grande demais Muito grande Então se você estiver curtindo aí Pessoal Já sabe o que é pra fazer Se inscreve no canal Deixe seu like E ajuda aí Aqui Hum Subiu o cheiro de Massaroca Agora Massaroca É sério É engraçado Aqui ó pessoal Aqui muitas lojas Muitas lojas Pessoal venendo Sabe Tem muitas lojas Muitas lojas Pessoal lá venendo Tem Aqui ó Tem uma loja Que é chorar pra comer Uns pastosinhos Tem lá as outras lojas Cabo de celular Lá tem outro lugar O pessoal guardando ônibus Daquele outro lado Então é realmente um ônibus Muito, muito grande Muito, muito grande Muito ônibus Muito ônibus Dá até a sensação de gay Interestadual Mas esse é apenas ônibus Metropolitano Por aqui só, entendeu? Uma região pra outra Por exemplo Tem lá Do outro lado lá O pessoal tá chegando agora Mano, é muito grande E aqui tudo Aqui embaixo São lojas Aqui embaixo São tudo de lojas Muitas lojas E aqui na ala de cima Também são Outra aqui Eu tenho que pensar Lá de cima São lojas de restaurante Show de bola Aqui, olha o espaço aqui Lá, ó pessoal Tem aquele prédio lá Grandão lá, ó Tem o prédio do Banco do Brasil Tem até o símbolo do Banco do Brasil E aqui mais pessoas chegando Aqui os caras de fiscalização Policiais Policiais Tão muitos policiais por aqui Tá tendo muitos policiais por aqui Porque é uma área Querendo ou não, perigosa Então, tá tendo muitos policiais por aqui também Claro Mas dá a controlar, hein? Aí tem outras lojas Do lado de lá Lá também daquele outro lado As lojas vão até lá no fundo da aula Tem lá no fundo da loja, né? Tem muitas lojas Aqui, olha pessoal Aqui onde está escrito Viçosa Essa pastelaria Viçosa É uma das pastelarias mais famosas Daqui do Brasil também, né? É uma das mais badaladas aqui do Brasil Aí o que acontece? Aí eu vou estar gravando aqui para vocês hoje Mas eu no próximo vídeo Eu acho que amanhã Assim que eu vier aqui Eu venho e vou comer aqui Então essa é a pastelaria Se você chegar aqui Visite essa pastelaria É a mais famosa daqui da rodoviária Lembrando que atrás, né? Está a rodoviária E a pastelaria Viçosa Então é muito, muito famosa essa pastelaria Muito famosa mesmo E aqui é lá de cima, né? A gente está subindo E a parte de baixo A gente pega o ônibus É aqui praticamente aqui embaixo Olha o fluxo, viu pessoal? Olha o fluxo Muita gente, muita gente E aqui tem outra ala Que eu já tinha falado para vocês, né? É uma ala de venda E restaurante também O pessoal vende roupas e restaurante também Tem muitos restaurante por aqui também Aqui até lá no fundo Lá no fundo São as roupas Aí a gente vai subir mais uma aqui E daqui eu vou estar mostrando para vocês Assim que eu chegar lá em cima Eu volto a gravar para mostrar para vocês A vista da cidade que eu tinha falado Aqui é o pessoal Eu estou aqui em cima Aí Aqui é aquilo que eu tinha falado para vocês Aquela vista lá, né? E dá para vocês ver a vista da cidade O shopping que eu falei para vocês Que eu fiz no vídeo anterior Esse shopping Lembra que eu falei para vocês Que tinha de lado assim As lojas que estavam lá dentro do shopping aqui, ó? Puxa azul para vocês ver Tem esse Brasil Tem caixa, tem magazine Tem um bocado de loja aqui, ó pessoal Aí esse é o shopping que eu fiz o vídeo anterior para vocês E como eu falei para vocês Tem como vocês verem aqui, ó A cidade aqui de cima da rodoviária Vocês conseguem ver a cidade aqui, ó Eu vou mostrar aqui para vocês Lá onde ficam os setores lá dos governos E voltando aqui para vocês E como eu tenho falado para vocês Nessa área que tem um shopping, né? Eu vou mostrar do outro lado de lá Para vocês verem É que como eu estava a falar Aqui são o shopping E do lado de lá, ó Tem ainda outras casas Outro lugar, os toros E a torre da TV fica lá, ó Aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó Olá a torre da TV, lá O lado de lá e a torre da TV Onde vai estar os três poderes, né? O outro lado de lá vai estar os três poderes Então é realmente topo E lá tem ainda os outros prédios Os outros lugares Então daqui da rodoviária Dá para você ver muita coisa, muita coisa Aqui, ó pessoal Aqui dá para vocês verem bem, ó Aqui é a rodoviária essa parte E lá onde tem aqueles dois prédios lá, ó Os dois prédios lá é o lugar dos três poderes lá Isso é tudo do governo, é tudo do ministério Esses prédios igualzinhos Que vista linda aqui A gente está aqui de cima Os caras passam lá por baixo E aqui tem um shopping, né? Só para situar para vocês Aqui está a rodoviária E lá aqueles dois prédios lá Lá aqueles dois prédios aqui, ó Esses dois prédios são os três governos lá, ó Que da hora E aqui é onde são os ministérios aqui, ó Esses prédios verdes Um atrás do outro É tudo mais E nesses prédios aqui é o Congresso Nacional Então pessoal Esse foi mais um vídeo que eu fiz para vocês Aqui na rodoviária de Brasília Se gostou Não se esqueça de se inscrever no canal Deixe seu like, compartilhe Fique ligado Que em breve vai estar sem mais novidades Daqui de Brasília Valeu, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau